Hey, meu nome é Jeff, e eu levo aí, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, esse é o segundo vídeo de hoje, tivemos um mais cedo falando sobre joystick. E esse também é sobre o mesmo assunto. Na verdade, será um complemento. É que é o seguinte, eu fiquei muito feliz que o feedback do pessoal em relação a esse assunto foi simplesmente gigantesco. Centenas de pessoas expressaram suas opiniões, não só no canal, mas nas redes sociais também, falando sobre o assunto, o que eles pensavam sobre determinado assunto. Teve comentários negativos, comentários positivos, pessoas a favor do joystick e pessoas contra o joystick. Mas no fim, eu não expressei a minha opinião. Tem muitas pessoas achando que eu quero jogar com o joystick, eu quero jogar o Vainglory no joystick. Eu acredito que vai ser melhor. Calma, meu parceiro, eu só dei uma sugestão para o pessoal que quer joystick. Expliquei qual era realmente a diferença entre joystick e toque na tela do Vainglory. Como jogador, eu prefiro o toque na tela. Sem dúvida alguma, eu acho bem melhor o toque na tela. E eu sinto falta disso em outros mobas. Eu tenho dificuldades de jogadas, como por exemplo no Arena of Velo. Eu jogo com o Grak às vezes. Cara, eu erro todos os puxões, porque eu não consigo controlar bem o analógico e mirar na direção que eu quero que ele puxe o adversário. Porém, se fosse com o toque na tela, seria bem mais fácil para mim. Eu simplesmente iria clicar rápido no alvo ou na direção que eu quisesse ali puxar o adversário. Ia facilitar demais. Então eu, Jeff Oliver, como jogador, eu prefiro sem dúvida alguma o toque na tela no Vainglory. Porém, eu também entendo que tem muitas, mas são muitas pessoas mesmo que queriam jogar o Vainglory e não joga porque não tem joystick. Porém, para essas pessoas que ainda não jogam, que acham que o toque é difícil, eu estava pensando agora há pouco e eu meio que entendi o porquê que eles acham difícil. Eu tentei pensar como um novato, como iniciante no Vainglory. Quando um cara vai jogar qualquer outro MOBA que tenha joystick, só de olhar ele já vai saber o comando. Então, visualmente, é fácil. Já o Vainglory, o inverso acontece. Quando ele olha que não vê nenhum comando, apenas três botãozinhos lá embaixo, que são as habilidades do herói, o cara fica todo bugado sem saber como é que funciona. Então, visualmente, o controle do Vainglory é mais difícil. Mas apenas visualmente. Quando você passa pelo tutorial e joga a primeira partida, você vai ver que não é tão difícil assim. Pelo contrário, é bem simples. Você clica onde você quer ir. E para utilizar as habilidades, também é realmente muito fácil. É só você clicar na habilidade e selecionar o local que você quer arremessar aquela habilidade ou no alvo que você quer atirar, atingir com a sua habilidade. Mas, pessoal, tem um ponto positivo no toque na tela que poucas pessoas já pensaram sobre isso e que realmente facilita. E eu lembrei de dois inscritos aqui do canal. Um é o Luiz, que é o dedo pouco que você já conhece, que ele tem apenas um braço. Infelizmente, ele acabou perdendo em um acidente o outro braço. E ele joga apenas com um, cara. Com uma só mão, ele consegue jogar o Vainglory muito bem. O cara já está no pina prata. Isso porque ele não precisa segurar o celular, não precisa usar uma mão para deselecionar e o outro para habilidades. Então, o toque na tela facilita para pessoas que têm deficiência física. Também conheço outro inscrito aqui do canal, que eu ainda não gravei com ele, mas um dia irei convidá-lo, que ele tem uma deficiência física muito séria, quando ele perdeu totalmente o controle do seu corpo. E com muita fisioterapia, com o tempo também, ele conseguiu recuperar um pouco do movimento do braço. Porém, ele não movimenta a mão nem os dedos. Ele consegue jogar o Vainglory no tablet com um bom posicionamento, mexendo o braço até o local que ele quer utilizar. Isso é impressionante. Olha a força de vontade desse cara. Claro que isso não seria possível com o joystick. A questão do joystick, no fim, é o seguinte. Ele é realmente fácil visualmente. O cara olha, sabe que realmente é fácil. E quando as pessoas olham o modo de controle do Vainglory, acredita que é muito difícil de ser jogado. Mas não é bem assim. Porém, se o Vainglory for acrescentar joystick algum dia, tenha certeza que ele não vai fazer isso de uma forma que limite os jogadores. Eles irão fazer isso de uma forma que coloque os jogadores com o joystick e toque na tela no mesmo patamar, no mesmo nível. Vocês já conhecem como é a Sank. Vocês conhecem como eles trabalham. Vocês viram como foi o 5 contra 5, geral achando que ia ser uma cópia do que já existe. Mas não, eles criaram algo parecido. Porém, nem tanto, meu querido. Bem diferente, com objetivos interessantes. E o jogo tá fluindo, tá funcionando muito bem. Parece absurdo essa questão de configuração, pra você escolher se quer o toque na tela ou o joystick. Porém, isso já funciona. Isso já existe em outro jogo, que é o Iron League. Não sei se vocês já ouviram falar, porém eu fiz um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card nesse exato momento. Nesse jogo, é possível você configurar como quer jogar, com toque na tela ou joystick. O jogo inicia com o joystick, porém foi só ir na configuração que lá tinha o toque na tela e configurei pro toque na tela. Porém, pra quem prefere o joystick, é sensacional. Eu não tenho dúvida que pode funcionar. Mas, claro, lembrando, de forma opcional, você vai lá e configura como quer. Ah, Jeff, mas se o cara cair joystick no motime, ele vai jogar mal? Não, cara. Tudo depende de como a Senk faça esse controle, de como ele faça esse joystick. Vocês acham mesmo que a Senk vai acrescentar o joystick se for algo negativo? Não. E só vão colocar isso se for de forma positiva, se for algo que realmente acrescente, sem prejudicar a gameplay. Pode ficar tranquilo, que seu jogo não será destruído, não será afetado. Você vai continuar jogando com toque na tela, deixando claro que isso não vai acontecer tão cedo. Eu acho que não passa nem pela mente da Senk fazer isso. Porém, eu lembro da época que o 5x5 não estava na mente da Senk também. Eu mandei e-mails perguntando se teria 5x5, sei lá, três anos atrás, mais ou menos, e a resposta era que talvez nunca tivesse 5x5. E olha só, tivemos e todo mundo tá amando, porque foi bem feito. Claro que eu sou do time do toque da tela. Eu não consigo jogar tão bem assim com o joystick. Me sinto limitado, pelo menos em outros mobas, mas ninguém sabe como pode ser feito no Venglore. Então é isso, eu acho que esse complemento aqui já tá ótimo, não precisamos mais falar sobre esse assunto, mas eu gostaria de ver ainda a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse assunto. Até a próxima, tchau!